Se o bebê chora muito e você não sabe porquê, meu nome é Júnia Arantes, eu sou médico homeopata e vou te ajudar a decifrar o choro do seu bebê. Bebês choram. Bebês choram mais ou menos 15 horas por dia. O bebê chora porque é a única forma que ele tem de se comunicar. O bebê saiu do ambiente intrauterino, que era um ambiente controlado, alimentação na hora certa, quentinho, e de repente ele é lançado subitamente num ambiente que é hostil para ele e onde ele vai ter que se adaptar. Um ambiente onde ele vai ter sensações que ele não tinha dentro do útero. Então a única forma que ele tem de se comunicar é através do choro. Os bebês, eles choram por vários motivos. O bebê chora por dor, por fome, eles choram por desconforto, porque estão com a fralda suja, fralda molhada, calor, frio, roupa apertada. Eles podem chorar também porque eles estão com tédio. Muitas vezes eles ficam muito tempo na mesma posição. Podem chorar de solidão quando eles ficam sozinhos durante muito tempo. Podem chorar de medo também. Porque bebês têm medo. Eles têm medo do movimento de levantar, do movimento de abaixar, medo dos ruídos, medo dos sonhos. Bebês sonham bastante também. O bebê, ele é simbiótico com você. Então, ele é uma esponjinha. Ele recebe e absorve todos os seus sentimentos e as sensações. Por isso, você e ele estão sempre, por serem uma pessoa só, vocês são uma pessoa que estão na mesma sintonia. Então, todas as vezes que o bebê chorar muito, procure perceber, ficar calma, para que o bebê perceba essa calma dentro de você. E essa sintonia, ela tem que ver porque você ficou com esse bebê nove meses na sua barriga. Então, existe uma sabedoria intuitiva de toda mãe. E essa sabedoria é que você precisa tomar contato. Então, quando o seu bebê chorar muito, fique tranquila, para que você possa entender, aos poucos, o que cada choro quer dizer. Então, eu vou dar para você a teoria. Quais são as causas de choro? Mas você, aos pouquinhos, vai tentar você interpretar esse choro. Então, fora essas causas do choro, de que o bebê está com fome, o bebê está com dor, ou ele está incomodado por frio, por calor e por medo, antes de você fazer o checklist, se o seu bebê estiver chorando muito, verifique se não existe nenhum sintoma de doença grave. E esses sintomas são febre, ou o bebê está geladinho com hipotermia, o bebê está apático, largado, estranho, uma pele pálida ou arrocheada, pode ser que ele esteja também com uma pele marmorizada, recusa alimentar, dificuldade para se alimentar, gemido, dificuldade para respirar, vômitos em grande quantidade, ou uma diarreia em grande quantidade. Esses são os sintomas de doenças que precisam de um atendimento de urgência. Você olhou, o bebê está com as suas necessidades satisfeitas, não tem nenhum desses sinais de alarme, o mais provável é que ele esteja com fome. Então você vai levar o bebê ao seio. O bebê tem um reflexo que se chama reflexo de procura. Você encosta o rostinho do bebê no seu seio, ele vai abrir a boca e você vai dar o seu seio para ele abocanhar o máximo de auréola possível. É o bico e a auréola. Para que uma mamada seja eficiente, é necessário que o bebê pegue a auréola. Se ele pegar só o bico, vai acontecer de ele não conseguir ingerir o leite, ele vai ficar nervoso e os seus mamilos vão ficar rachados. A maior parte das vezes, o mamilo rachado é pega-errada. E pega-errada o bebê, não consegue ingerir o leite. E ele vai chorar de fome, mesmo que você tenha levado ao seio. Então você vai levá-lo ao seio, pegando a auréola e vai observar. O bebê dá três sugadas e engole. Três sugadas e engole. No final, ele larga o seio. Não tire o bebê do seio antes que ele termine. Porque o leite, ele tem uma parte inicial, que tem mais vitaminas, sais minerais, proteínas e água. Ele hidrata. E um leite que é chamado leite do fim, que ele tem uma quantidade maior de gordura, é esse que faz o bebê ganhar o peso e ficar mais saciado. Com mais saciedade. Mais saciado. Então, terminou de mamar, o bebê largou o seio, você vai colocar para arrotar. Coloque sempre para arrotar. Ele em pézinho, encostado no seu ombro, você bate nas costinhas. E pode ser, deixe uns cinco, dez minutinhos, pode ser que ele não arrote. Vai depender muito do tanto que ele ingeriu. Em geral, a mamada ao seio, o bebê não ingere tanto ar. Quando mama na mamadeira, sim, ele já ingere mais ar. Após ele ter arrotado ou não, coloque um outro seio, que ele pode aceitar ou não. Passado esse período, mamou o outro seio, coloque o bebê dez minutinhos também em posição vertical e depois coloque-o na cama para dormir. A posição que você vai colocar é a posição de barriga para cima. Porque esta que é a posição orientada por todas as sociedades de pediatria, porque ela previne a morte súbita no berço. Se você colocar o bebê de barriga para baixo, de bruxos, ele pode sufocar. Se você colocá-lo de lado, ele pode virar para a posição de bruxos. Então, a posição é esta, barriga para cima, com a cabeça lateralizada. Existe um travesseiro, que é o travesseiro anti-refluxo. Ajuda a manter o bebê com um pouquinho levantado, que ajuda, vamos dizer, a diminuir algum episódio de refluxo. O bebê deve dormir, eles fazem ciclos de duas horas a duas horas e meia. É também o tempo que a barriguinha esvazia. Então, o bebê deve ser amamentado mais ou menos por volta de duas, duas horas e meia, máximo três. Não deixe seu bebê dormir muito. O seu leite, ele vai ser fabricado à medida que o bebê suga. Se o bebê dormir muito, ele não vai sugar e o seu leite não vai aumentar. Passado três horas, o bebê não acordou, vá até o quarto e acorde. A gente acorda com o bebê, em geral, fazendo ele passar um pouquinho de frio, tirando as perninhas ou a luvinha. E com isso o bebê acorda. Coloque também ele na posição sentadinho, que isso espeta o bebê. Quanto mais você amamenta, mais leite você vai produzir. Se você achou que esse vídeo foi útil, compartilhe. Coloque seus comentários. Muito obrigada e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho